Os requisitos necessários para propiciar a todos os nossos colaboradores uma qualidade de vida. Então, eu comunico a realização dessa segunda pesquisa de qualidade de vida no trabalho do Conselho Nacional de Justiça e dizer que a pesquisa está sendo coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas do CNJ com apoio do Comitê de Qualidade e Vida do Trabalho, a fim de ouvir todos os trabalhadores e trabalhadoras do CNJ, desde conselheiros, conselheiras, juízes, juízes auxiliares, servidores, servidores, estagiários e estagiárias, bem como os colaboradores e colaboradoras terceirizados. É por meio dessa voz que nós conferimos esses trabalhadores e da consideração de suas opiniões, sentimentos e vivências que nós vamos compreender realmente o ambiente do trabalho real que estão realizando e que deveríamos cumprir dentro dessas pesquisas para propiciar o quanto possível a qualidade de vida do trabalho aqui no Conselho Nacional de Justiça. Esses objetivos, então, estratégicos, revelam que nós não nos preocupamos apenas com os casos que temos de julgar. Nós queremos promover a saúde, a qualidade de vida do trabalho de forma integrada e contínua e o aperfeiçoamento de práticas de gestão de pessoas sob essa ótica. Então, eu convido a todos os trabalhadores e trabalhadoras do CNJ a responder até o dia 11 de junho, a segunda pesquisa de qualidade de vida no trabalho. Precisamos ter esse feeling dos trabalhadores em relação àquilo que nós devemos melhorar. O link será encaminhado para os e-mails institucionais e os dados coletados e os resultados certamente trarão subsídios para melhorar a produtividade e o bem-estar no trabalho de todas e de todos, que é um dever de ofício nosso, de lutar pela dignidade não só da pessoa humana, mas também dos trabalhadores que nos prestam o serviço inestimável. Queria saudar, então, agora, ao iniciar a sessão, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo, o conselheiro André Godinho, Ivana Parina, Flávia Pessoa, Mário Guerreiro, Rubens Canuto, Emanuel Pereira, Maria Tereza Willi, Marcos Vinícius, Candice Jobim, Tânia Hegzigel, Luiz Fernando Keppen e Maria Tereza Zé de Assis Moura. E aproveitar, saudar aqui os meus assessores diretos, que é o nosso secretário-geral, Walter Schwenkler, e o secretário de projetos e programas, doutor Marcos Vinícius. Com essa saudação, que espero não ter esquecido absolutamente ninguém, e aí eu queria passar a ata da 33ª sessão ordinária do CNJ. Saber se há alguma observação a respeito. Não havendo, eu considero aprovada a ata, e vamos dar início à nossa sessão. Esse ato normativo é um ato sobre a retomada dos trabalhos, suspensão de prazos processuais, tudo à luz da pandemia da Covid. E eu aprego os números 1 e 2, que versam exatamente... Aqui é a reabertura dos trabalhos. E como é que vamos contar? Eu vou ler a emenda, porque fica mais fácil de se entender. É um ato normativo, alteração da resolução, regulamentando a retomada dos serviços presenciais e da suspensão dos prazos processuais por força da pandemia. Possibilidade de realização de atos telepresenciais. Então, aqui nós estamos minuciando que os advogados devem ser atendidos através do balcão virtual. Estamos reestabelecendo os prazos, a suspensão dos prazos, porque não temos ainda condições de realizarmos todos os atos judicionais em todos os tribunais do país de forma presencial, mas também estamos recomendando que não haja uma suspensão justificada de todos os trabalhos e o fechamento pelos tribunais, sem que eles tenham instrumentos para atender os advogados que a própria Constituição Federal considera essencial ao exercício da jurisdição. De sorte que eu pergunto se há algum destaque, alguma observação em relação a esse ato. Então, eu considero aprovado o ato normativo 3276. Ministra Maria Tereza, prazer em revê-la. Entrou agora no nosso plenário. Eu vou apregoar agora, ministra Maria Tereza, da Relatoria de Vossa Excelência, o ato normativo 3428. É que é um ato normativo sobre publicação, processos disciplinares, diário de justiça eletrônico nacional. E passo, então, a palavra à Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caríssimos colegas. Eu estava no link da sessão enquanto estava iniciando um outro evento. agora, eu estava no outro evento, aguardando para entrar no link da sessão. É verdade. Mas está tudo certo no final. Eu cumprimento a todos e desejo a todos muita saúde e um ótimo trabalho. Muito obrigado. Sr. Presidente, este ato normativo 3428 trata-se de um procedimento que propõe que as publicações das decisões proferidas nos processos disciplinares que tramitam no PJE-COR sejam a exemplo do que ocorre com os atos judiciais centralizados no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, o DGEM. Em maio de 2020, o CNJ editou a resolução 320 que instituiu uma versão do PJE exclusiva para uso das corrigidorias, o PJE-COR. Mas uma importante demanda apresentada ao comitê gestor do PJE-COR, que congrega representantes das justiças estadual, federal, eleitoral e do trabalho, está relacionada à publicação das decisões proferidas nos processos disciplinares. Então, com o intuito de evitar a criação de uma nova plataforma de publicações e replicar esforços de desenvolvimento com a consequente elevação de custo de manutenção do sistema do CNJ, é que se sugere a integração do PJE-COR ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o DGEM, instituído pela resolução do CNJ 234. Daí, então, a necessidade de uma alteração pontual dessa resolução, conforme já inserida a proposta no sistema, senhor presidente. É esta a matéria. Bom, então, submeto a vossa excelência, os senhores conselheiros aqui presentes, a aprovação desse ato 3428 da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Há divergência? Não havendo divergência, considero aprovado o ato. Chama a julgamento agora os itens... Não, também da... Esse também da conselheira. Ministra Maria Tereza Moura, o ato 3705. Alteração da resolução 385 do CNJ, Núcleo de Justiça 4.0. O excelência tem a palavra. Essa proposta procura complementar a resolução CNJ 385 que dispõe sobre os núcleos de justiça 4.0. Pretende-se, por meio desta proposta, autorizar os tribunais a instituírem os núcleos de justiça 4.0 para funcionarem como unidades de apoio às unidades jurisdicionais e mutirões especializados em razão de critérios pré-determinados, com atuação em algumas ou em todas as regiões administrativas que compõem a área de jurisdição do tribunal. A proposta procura, a partir da consolidação do processo eletrônico, atingir dois objetivos importantes. Introduzir instrumentos que permitam à administração do tribunal acompanhar a dinâmica da sociedade, alterando e mobilizando a sua estrutura para melhor atender à demanda processual por meio do uso dos núcleos e abrir uma nova alternativa para a equalização da carga de trabalho entre as unidades judiciais, pois o modelo permite transferir a carga de trabalho que no processo eletrônico pode ser realizada a partir de qualquer localidade para as unidades com força de trabalho subutilizada. Então, neste contexto proposto, os juízes e servidores lotados em varas com baixíssimo movimento processual complementariam as suas cargas de trabalho, equalizando a média do tribunal e contribuindo para o incremento da produtividade como um todo. Então, seu presidente, desta forma, nós, paulatinamente, ao invés de nos preocupar e equiparar a força de trabalho das unidades distintas, nós vamos tentar começar a equiparar as cargas de trabalho das unidades distintas, o que pode auxiliar na resolução de uma série de expedientes que temos analisado recentemente nesse plenário, atinentes à criação ou extinção de unidades judiciais ou à transferência de servidores de uma localidade para outra. O inteiro teor da sugestão também está disponibilizado aos eminentes pares. Em resumo, seu presidente, eram essas as considerações. Muito obrigado, conselheira Maria Tereza de Assis Moura. Eu vou conceder agora a palavra ao conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que pede para fazer uma pequena observação. Na verdade, presidente, inicio cumprimentando a vossa excelência e a todos os demais aqui na bancada. Só apenas pedir a palavra para apoiar entusiasmadamente essa iniciativa da Conjuridoria. Eu sou um entusiasta, como já falei mais de uma vez, do Núcleo de Justiça 4.0 e acredito que esta resolução que estamos prestes a votar poderá resolver uma série de problemas que nós temos visto aqui no CNJ, inclusive processos que estão na nossa pauta de hoje. Então, queria apenas declarar o meu apoio entusiasmado a esta proposição. Muito obrigado. Muito obrigado. A divergência. Então, considero aprovado o artigo 3705 de 98. Agora, eu aprego conjuntamente o procedimento de controle administrativo 5443 e 4481 da conselheira Ivana Farina. Eu gostaria de esclarecer que esse primeiro procedimento diz respeito à integração de comarcas em confronto com a resolução 18CNJ, 184. Mas, de toda maneira, eu tenho de esclarecer aos que eventuais, aos eventuais interessados que vejam aqui advogados, que, Sua Excelência, a ministra corregedora vai pedir vista desses autos. De sorte, nós deixaríamos qualquer manifestação oral para um outro momento oportuno. E concedo a palavra à conselheira Ivana Farina para o seu pronunciamento. Em ambos os feitos. Presidente, como o voto já foi lançado e, dentre as diversas questões abordadas, existe a de uma recomendação da Corregedoria Nacional feita ao Tribunal de Justiça no Espírito Santo, eu entendo absolutamente pertinente o pedido de vista agora feito pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. Assim sendo, na qualidade de relatora, mas, sabendo da complexidade que os casos envolvem, eu, em deferência à nossa corredora nacional, aguardarei a manifestação dela com o pedido de vista. Obrigado. Então, eu proclamo o resultado que, em ambos os feitos, Sua Excelência, a Conselheira Ivana Farina resolveu aguardar o pronunciamento da ministra Maria Tereza Assis Moura, a Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, para, então, apresentar o seu voto em ambos os feitos, quando, então, verificar que se há da necessidade da sustentação oral pelos seus advogados. Ainda, Conselheira Ivana Farina, eu vou chamar dois processos conjuntos, que eles têm aquela relação com o meio ambiente, que eu também gostaria de fazer um pronunciamento pelo Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, eu chamo a julgamento dos atos normativos 3855 e 3745. Esse 3745, aqui, é a relatora Candice. 3745. Então, na verdade, da Conselheira Ivana, é o ato normativo 3855. Então, a Excelência tem a palavra. Presidente, gostaria de saudá-lo, muito especialmente, inclusive, em virtude da inclusão em pauta na Semana Mundial do Meio Ambiente, destas duas propostas que são de atualização e aprimoramento de duas resoluções do CNJ. As resoluções 201, que é de 2015, e número 230, que é de 2016. Assim, eu faço esse cumprimento muito especial e cumprimento todos os conselheiros e conselheiras que aqui estão e também os que participam virtualmente, o representante do Ministério Público Federal, da OAB, e também os representantes das entidades de classe da magistratura. Eu ouvi de alguns servidores e servidoras que este era o dia que o aprimoramento e atualização dessas resoluções era muito aguardado, presidente. Em verdade, eu aqui não falo em nome próprio como a relatora, mas como a presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Inclusão Social, que é também integrada pelo conselheiro Godinho e pelo conselheiro Emanuel. Somos três. e falo também em nome da conselheira Maria Tereza Willi e mais ainda em nome do ex-conselheiro Valdetário Andrade Monteiro. Isso porque esses trabalhos agora concluídos tiveram início ainda no mês de fevereiro de 2019. Já se vão dois anos. E a provocação foi feita pela conselheira Maria Tereza Willi. Na ocasião, ela trazia a preocupação com o alinhamento dessas resoluções com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 com a qual se comprometeu o CNJ e o Supremo Tribunal Federal. Se comprometeram o CNJ e o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, na nossa comissão permanente, nós tivemos uma primeira deliberação a tomar. se faríamos a atualização unificando as duas resoluções, a de sustentabilidade e de acessibilidade, ou se manteríamos as duas normativas disciplinadas de forma apartada. A comissão permanente deliberou por consultar os tribunais. Trabalhamos com consulta pública e ouvimos da participação de mais de 60 unidades do Poder Judiciário que o ideal seria trabalharmos da mesma forma em que aprovadas as resoluções. De forma, portanto, apartada e detalhada para a política de sustentabilidade que é um dos eixos de prioridade da gestão de Vossa Excelência e também da política de acessibilidade, que é uma demanda que bate as portas do sistema de justiça. Pois bem, foi formada uma equipe de trabalho dividida em duas sub-equipes, porque precisávamos trabalhar, então, com as duas frentes. Eu quero também registrar que trabalhamos coletivamente, não foi só a comissão permanente. E, se Vossa Excelência me permitir, eu quero fazer alguns registros aqui. O primeiro é para o assessor chefe de gabinete com quem trabalho, Fábio Oliveira, que, lamentavelmente, foi acidentado ontem, está na UTI do Hospital Brasília, e não posso aqui fazer pessoalmente o registro do trabalho tão dedicado, denodado, que desenvolveu ao lado dos demais que aqui farei questão de apontar. Quero homenagear, então, a doutora Lívia Cristina Marques Pérez, que é juíza auxiliar da presidência deste Conselho. A doutora Gabriela Moreira de Azevedo Soares, nossa diretora executiva do DPJ. Pedir para ficar em pé, por favor, Fabiana. A servidora Fabiana Andrade Gomes e Silva. Ela é diretora do Departamento de Gestão Estratégica e disponibilizou sua equipe para este trabalho de anos, além do trabalho desenvolvido por ela mesma. Renata Maroja Stoccero, ela é chefe da Sessão de Gestão Socioambiental do CNJ. Diogo Lopes Silveira, chefe da Sessão Socioambiental do TSE. Catlin Feitosa de Albuquerque Lima Scartesini, assessora-chefe de Gestão Socioambiental do STJ. E Caterine Adjirales Morita, integrante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TST. Ela é uma servidora com deficiência. Adriana Moreira Tostes Ribeiro, coordenadora de Gestão Socioambiental do TJDFT. Marina Brasil Bonani, assistente do DGE, que trabalha com a Fabiana. E também a Taislana Marina Lima dos Santos, assistente do DGE do CNJ. Eu quero dizer que conosco, ali, ao lado dos conselheiros, presidente, e das conselheiras no telão, está a servidora Juliane Melo Oliveira Soares. Olá, Juliane. Ela é servidora do CNJ, pessoa com deficiência visual. E aqui conosco, no plenário, por favor, vocês podem ficar em pé? Estão a Paula Jaqueline da Silva, ali está a Paula, e por favor, seus nomes? Ana Rosa, Renato e o Ney. São pessoas com deficiência visual que trabalham conosco. E é assim que o trabalho foi concebido. Importa destacar que, além do alinhamento com a Agenda 2030, no que diz respeito aos eixos de inclusão, de equidade, de sustentabilidade, de sustentabilidade e das dimensões que a sustentabilidade tem, ambiental, econômica, social e cultural, aonde devemos ter o respeito à diversidade, essas resoluções foram aprimoradas. nós contamos com duas colaborações do Observatório do Meio Ambiente, instalado por vossa excelência no CNJ. Elas foram sugestões da conselheira Tânia Hick-Ziegel e do conselheiro Emanuel, ambas encaminhadas à nossa comissão e acatadas. Assim é que a resolução que trata da sustentabilidade, ela trata do controle de emissão de dióxido de carbono no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário. Ela trata da promoção da equidade e da diversidade que deve se dar por políticas afirmativas, não discriminatórias, de forma a segurar aos quadros de pessoal e auxiliar às partes e aos usuários e usuárias do Poder Judiciário pleno respeito à identidade, expressão de gênero, religião, estado civil, idade, origem social, opinião pública, ascendência social, etnia e outras condições pessoais. Esse é o aspecto da inclusão na sustentabilidade. Também há a previsão de controle de emissão do dióxido de carbono por meio de uso de fontes de energia renovável e de alternativas à utilização de combustível fóssil para a realização de campanhas de plantio de árvores, conselheira Tânia, contra o desmatamento e as queimadas. nós estamos falando aqui de recomposição ambiental, estamos falando também de novos indicadores para a política de sustentabilidade que incluem a mensuração desses itens. Além disso, nós trabalhamos com a eficiência energética, ministro Emanuel, como um dos dados de mensuração da política de sustentabilidade e, finalmente, os órgãos do Poder Judiciário devem implementar plano de compensação ambiental até o ano 2030, a Agenda 2030 da ONU, a fim de reduzir permanentemente a emissão de gases de efeito estufa resultante de seu funcionamento. esse é um avanço civilizatório, necessário, ambiental e muito inovador. E, para nós, conselheiros e conselheiras, é mesmo gratificante dar um passo nessa direção de avanço, nessa direção humanitária e também de um mundo melhor, de um mundo melhor para todos e todas. Agora eu passo, então, já no... conseguirei detalhar, são extensas as normativas, mas todas foram disponibilizadas aos conselheiros e às conselheiras. Mas eu quero dizer que há uma rede de acessibilidade já instituída no nosso país. E, ao dizer isso, agradeço também ao nosso diretor Marcos Lívio e ao nosso secretário-geral Walter Schoenberg, porque apoiaram neste momento aqui todas as iniciativas. Essa rede, presidente e demais conselheiros e conselheiras e meus queridos e queridas homenageados, ela é integrada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, pela Câmara dos Deputados, pelo TSE, pelo Senado Federal, conselheiro Bandeira, pelo TJDFT, pelo TST e pelo TCU. Ela é uma rede de acessibilidade que, aplicando a lei brasileira de inclusão, ela trouxe instrumento de autoavaliação de acessibilidade. E o CNJ pôde se valer desse instrumento. É uma edição dessa rede e nós tivemos da rede dois representantes no grupo de estudo e agora o poder judiciário brasileiro realizará o seu primeiro censo de pessoas com deficiência. nem o CNJ tem o seu número de pessoas com deficiência estimado, nem avaliado e muito pouco mensurado. As unidades também não. Portanto, o que de mais novo temos nesta resolução de acessibilidade é a inclusão dos indicadores. E o DPJ já prevê o período de cinco anos para que nós possamos avaliar a implementação dessas regras com acessibilidade também em suas diversas dimensões. Que não só a dimensão de arquitetura e urbanismo, mas também a dimensão de acesso à justiça, a dimensão de tecnologia acessível. E a partir daí, então, nós teremos uma nova política de acessibilidade introduzida por essa normativa atualizada. Presidente, eu estou emocionada, mas também à disposição para o que desejarem indagar ou esclarecer. Mas importante para finalizar é realçar que o trabalho é coletivo, envolve este colegiado, envolve a equipe que se dispôs a trabalhar em apoio, em auxílio e ao nosso corpo de servidores e servidoras, sem descurar de elogiar o timoneiro que pautou e não teceu a questão humanitária aqui presente e agora faz o destaque na celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, eu falo em nome de todos, especialmente da nossa comissão permanente, conselheiros Emanuel e Godinho e parabenizo pelo trabalho a todos e todas que fizeram parte. Muito obrigado, conselheira Ivana Farina. Acho muito importante esses atos normativos, porque isso significa dizer que quando nós elegemos esses eixos, principalmente o Observatório de Direitos Humanos e o Observatório do Meio Ambiente, nós não estávamos apenas fazendo uma divagação acadêmica, mas, muito ao contrário, visando a implementar políticas públicas em relação a esses valores tão importantes consagrados na Constituição Federal. E nós estamos na Semana Nacional do Meio Ambiente e no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho agora. Então, como nós iniciamos a Semana Nacional do Meio Ambiente, que é comemorada anualmente na primeira semana do mês de junho, em homenagem a esse Dia Mundial do Ambiente, também no dia 5 de junho, é que nós resolvemos pautar essa entrega dos nossos observatórios. acessibilidade de respeito aos direitos humanos, sustentabilidade de respeito ao meio ambiente. Eu só queria também dar os fundamentos normativos que deram ensejo a toda essa nossa atuação em prol do meio ambiente, destacando que o Decreto 86.028 de 81, ele tem exatamente como escopo incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil. Por sua vez, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU para destacar a importância da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Acho que, quando se fala em meio ambiente, as pessoas entram num nível de abstração intelectual, que elas nos verificam que isso significa dizer a água que nós vamos beber amanhã, o que nós vamos ter em termos de meio ambiente saudável para respirar, esse é um problema intergeracional, o que nós vamos deixar em termos de realidade fenomênica e natural para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem já tem netos, enfim, e para as futuras gerações. Não é preciso ser feliz sem pensar no outro e sem pensar no amanhã. Então, é por essa razão que o nosso observatório procura se dedicar a essas pautas que, na verdade, além dos atos normativos, também tem como marco básico a Conferência de Estocolmo, que é sempre citada na luta pela proteção do meio ambiente, na medida em que foi o primeiro evento realizado pela ONU com discussões e debates sobre esse valor maior que é o meio ambiente. Nesse ano de 2021, o Dia Mundial do Meio Ambiente marcará também a inauguração de outra importante iniciativa da ONU, denominada Década das Nações Unidas da Restauração dos Ecosistemas. É um apelo para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, como destacadamente se mencionou o candidato ao presidente dos Estados Unidos ao ROA um evento recentíssimo. E essa política da ONU, nessa década de Nações Unidas da Restauração de Ecosistemas, ela abrangerá o período de 2020 a 2030. Se Deus quiser, estaremos ainda usufruindo desses benefícios, que coincide com o termo do prazo definido para a agenda 2030, que nós já nos referimos aqui. Nós, do Judiciário, aderimos a essa agenda. Desde 2015, o CNJ estabeleceu a sustentabilidade como uma das diretrizes do planejamento estratégico do Judiciário, os papéis utilizados, a conservação, a preocupação com o meio ambiente em geral, e vamos implementar também planos de logística sustentável, o qual prevê metas, objetivos, mecanismos de monitoramento de práticas de sustentabilidade. Eu gostaria também de destacar que, como fez referência a conselheira Ivana, que na presidência do Supremo do CNJ, nós firmamos aí um compromisso tão importante quanto o compromisso de cumprir a Constituição e as leis do país, de proteger o meio ambiente, que foi alçado a um nível prioritário de nossa gestão, constituindo o eixo número um, e que se traduz inicialmente com a criação daqueles dois observatórios fundamentais do meio ambiente e o observatório de direitos humanos. No âmbito do CNJ, também são atualmente realizados projetos e ações que visam eficiência nos gastos de recursos públicos e a disseminação da cultura de hábitos sustentáveis, a partir da formação de cidadãos mais conscientes. Esse ano, na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, o CNJ ofertará aos magistrados, aos servidores e colaboradores, duas palestras. Uma sobre a importância do aproveitamento integral dos alimentos, digamos assim, assuntos que demandam uma certa expertise. E outra sobre a atuação individual para a redução da poluição por plásticos. Eu me lembro que há uma menção famosa ultimamente sobre o caso de uma baleia que foi encontrada morta num país asiático com 40 quilos de sacos plásticos no estômago. Então, nós também teremos essa preocupação com a redução de plásticos. O Supremo Tribunal Federal já julgou a possibilidade de conjurar a necessidade de sacolas plásticas, enfim, é uma nova preocupação com valores constitucionais que antes efetivamente figuravam apenas de forma ornamental na Constituição da República. Então, eu registro ainda que hoje daremos mais um importante passo na direção do fortalecimento da consciência ecológica por meio da análise da liberação dessa proposta da conselheira Ivana, que dispõe sobre a política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Então, conselheira, eu agora quero retribuir a Vossa Excelência, digamos assim, os generosos, as generosas palavras maiores que eu merecia, porque tudo que eu faço acho que ajo por dever de ofício, mas que bom que nós temos um ideário comum no exercício desse dever de ofício. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a todas essas pessoas aqui presentes, todos os servidores, funcionários que nos ajudam na implementação dos nobres objetivos do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, conselheira Ivana Farina e considero aprovado o ato 3855 de 79. Posso fazer um... Pois não, pois não. Uma retificação de um erro. Eu não mencionei a contribuição que foi feita pela conselheira Flávia Pessoa, que ali vejo, eu não estava vendo, perdão, e não fiz essa menção, mas que também fez questão de colaborar, porque ela preside a Comissão de Acesso à Justiça e tinha ali também em debate essa questão da pessoa com deficiência. Muito obrigada, conselheira Flávia. Ela também participou. E vou fazer esse anúncio aqui, nossa próxima... Não é, Gordinha? Agora nós vamos poder. Nossa próxima tarefa é fazer a parceria com os catadores de Brasília. Ah, que interessante. E aqui virão e nós teremos destinação para esses nossos resíduos que hoje estão sendo descartados sem qualquer sustentabilidade. É uma implicação entre direitos humanos e meio ambiente realmente. Muito interessante inclusive divulgar isso, dessa parceria do CNJ com os catadores de frascos plásticos no nosso território aqui. Muito obrigado. Agora chamo da conselheira Candice Lavocá Galvão Jobim, o ato normativo 3745. Uma proposta de utilização de métodos consensuais. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde a todos, nossos colegas, representantes da UAB e do Ministério Público. eu trago uma proposta de aprovação por esse plenário de uma recomendação que dispõe, entre outras providências, sobre o uso de métodos consensuais de solução dos conflitos em demandas que vessem sobre o direito à saúde. Não é tão importante, aliás, não é tão grande quanto a outra resolução, o outro ato, mas é tão importante quanto, não é, ministro? porque visa diminuir o número de processos de forma consensual na área da saúde, que também é um dos direitos fundamentais, e aqueles que aguardam, aguardam também por motivos de perigo de vida também. Então, nós estamos aí lidando com a vida dos cidadãos e jurisdicionados. Então, é nesse sentido que nós, do Comitê Nacional da Saúde, também em conjunto, fizemos essa, estamos fazendo essa proposta, e eu gostaria também de agradecer à doutora Trícia Navarro, juiz auxiliar da presidência que me ajudou também nesse trabalho, e aos nossos secretários-gerais que sempre também nos apoiam nos nossos plentos. Obrigada, ministro, e ao senhor também, que é sempre também um apoiador aí dos nossos... Muito obrigado. Obrigada. É realmente um tema interessante porque há uma grande judicialização da saúde nos nossos tribunais, e nunca, como nesse momento de flagelo que nós nos solidarizamos com essas famílias, tem havido realmente um recurso muito grande e agora surge até uma nova questão que é o manseio da população, e eu acredito que isso vai gerar uma judicialização expressiva de tomar mais de uma vacina. E isso é preciso que nós atuemos preventivamente através da busca com a ciência de uma solução para evitarmos essa judicialização de sorte, que esse seu... essa sua proposta da utilização da conciliação, ela é realmente uma proposta que vem de encontro à saúde. Eu até me lembro que eu estudei recentemente um estudo uruguaio em que se demonstrava que a necessidade de as pessoas ingressarem no judiciário e figurarem como partes nos processos, principalmente os réus, que esse nome, URIS, parece que é meio afrontoso, eles padecem de doenças biopsicológicas, porque são estados a ingressar em juízo, ficam naquela expectativa da solução. Então, eu queria parabenizar a conselheira Candice Lavocar Galvão Jobim, que, sem prejuízo desse ato normativo, nos tem representado com excelência no grupo criado pelo governo para agilizar as medidas contra a pandemia. Muito obrigado, conselheira Candice. Agora eu chamo a julgamento. Recursos administrativos do procedimento do controle administrativo 3708, também da relatoria de vossa excelência, a conselheira Candice Galvão Jobim, há uma sustentação oral para efeito de apresentação de uma questão de ordem. Então, eu acho que talvez valha-se a pena ouvir a questão de ordem, porque a conselheira vai adiantar, a gente sempre utiliza essa estratégia. é só que eles... Ah, então tá. Então, o pedido dos advogados, que eu não gostaria de rejeitar, é para ficar online e só se houver alguma necessidade que eles vão suscitar a questão de ordem. esse julgamento já começou, né? Eu voto no virtual o ministro Dias Toffoli. Não começou, não. Só no virtual que votou. Só no virtual, é. Só no virtual, é. Isso. Foi, foi no virtual. Então, vossa excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Aqui se trata de um procedimento de controle administrativo proposto por Fernanda Louro de Oliveira contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que revisou sua nota na avaliação de títulos do concurso para outorga de delegações regulado pelo edital do TJDF número 1 de 2018. Monocraticamente, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que não há ilegalidade no fato de o tribunal, mediante provocação ou no exercício da autotutela administrativa, reexaminar a nota atribuída a candidato na fase de títulos de concurso público. De outra banda, este conselho não tem atribuição para analisar os documentos apresentados pelos candidatos sob pena de substituir-se à banca examinadora. No recurso administrativo, a requerente renova argumentos expostos na inicial para alegar que a matéria revisada pelo TJDFT estaria preclusa e que houve impugnação cruzada de títulos. afirmou ainda preencher os requisitos editalícios para concessão de pontos pelo exercício da advocacia. O senhor quer que eu já adiante o voto ou não? Ao final, eu nego o provimento ao recurso e mantenho a decisão que julgou o pedido improcedente. Esse voto já foi disponibilizado? Mas, se houver... Ministro, presidente, como eu já vi que haverá uma divergência, eu vou só tocar no ponto mais importante. Eu acho que seria importante. Então, inicialmente, eu afasto essa alegação de que o TJDFT não poderia mais rever a nota, porque eu entendo que, quando o próprio ente rever os seus atos, ele tem aquele prazo da administração pública de cinco anos para rever quando o ato é ilegal. Então, é uma autotutela administrativa, ele tem o dever, o poder dever, o dever poder de anular. Em segundo ponto, ela informa... Deixa eu só encontrar aqui o outro ponto. Não. 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 Eu fundamento no seguinte sentido. Apesar de a requerente advogar a tese de ser defeso ao tribunal retificar o resultado da análise de títulos depois da fase recursal, não é possível criar uma espécie de direito adquirido à manutenção da nota cuja nulidade foi reconhecida, como se pretende no presente feito. Ela alegou, em segunda, como segunda impugnação, a impugnação cruzada de títulos e dizendo que essa prática seria vedada pela jurisprudência do CNJ. Eu entendo que o firme entendimento no sentido de refutar a aludida prática no âmbito deste Conselho tem por pressuposto o fato de que a análise dos documentos apresentados pelos candidatos é prerrogativa da banca examinadora e não cabe ao Conselho Nacional de Justiça substituir-se aos tribunais nessa tarefa. Diante disso, eu entendo que não há empecilho para os tribunais examinarem questionamentos formulados por candidatos acerca dos títulos apresentados por outros concorrentes, uma vez que o reexame dos documentos ocorrerá pelo órgão que detém a atribuição para tanto. Na verdade, isso aqui é uma preliminar, presidente, eu não sei se é melhor votar ou se já continua, se todo mundo acompanha na preliminar ou não. Acompanha? Eu acho que é só no mérito mesmo, né, a divergência? É. Na fase de atribuição do ponto para título, eu entendo inicialmente que se trata de questão individual, uma vez que para que se chegue à conclusão se a nota dada à candidata está correta ou não, é necessário que nós analisemos os títulos que foram apresentados por ela. então eu inicio dizendo que para mim é matéria individual e não cabe a esse conselho reconhecer de questões desprovidas de interesse geral ou atuar como instância recursal das decisões do tribunal. Uma vez ultrapassado essa questão, que eu não sei também se vai ser acompanhado ou não, acho que aí vai até o mérito, exatamente, tanto como tem divergência, eu concluo dizendo o seguinte, que esse que é o ponto acho que mais importante, o que aconteceu? A candidata apresentou, para comprovar os três anos de prática jurídica na advocacia, ela apresentou cinco petições para cada ano que ela estava inscrita na OAB. No entanto, ela apresentou só do final de um ano, da metade para o fim, e depois ela apresenta outras que também são do outro ano, mas ela não estava inscrita na OAB por três anos ainda, ela só estava inscrita por dois anos e alguns meses. Então, eu acho que eu e também o tribunal entenderam da mesma forma, que é um pressuposto para que se aceite essa forma de pontuação de título, de comprovação de cada ano da advocacia, porque o que se impugna aqui não é a norma. A norma, ela diz que a cada ano ela tem que comprovar com cinco petições. Isso está correto. A cada 24 meses, na verdade. Agora, se a cada 24 meses a gente tem que comprovar com cinco petições, ela tem que, ao menos, estar inscrita há três anos, porque não tem como comprovar uma prática jurídica de três anos se ela sequer está inscrita na UAB por esse período. Então, nesse sentido, eu nego o provimento ao recurso e mantenho a decisão. A decisão que julgou o pedido improcedente. É isso, é como eu voto, presidente. Obrigada. Ficou bem claro. O advogado pede a palavra. O advogado pede a palavra. O doutor... Da recorrente? Ela é recorrente? Ela é recorrente. Da recorrente, caso a vossa excelência e a eminente relator autorizem. Uma questão de fato simples. Uma questão de fato, não é, doutor Walter? Sim, excelência. Então, tem a palavra. Com a autorização de vossa excelência da relatora, a decisão primária que consta da administração do concurso é pela atribuição da pontuação. A banca reforma e o pedido é para restabelecer a primeira decisão que fez essa análise sem revolvimento ou sem valoração. E este dado sobre o ano de OAB, de outorga, do número de OAB, não consta de nenhuma das decisões que não uma criação instância recursal. Obrigado. Eu devolvo a vossa excelência ao plenário pedindo desculpa pela intervenção. Não, de forma alguma. Os advogados têm vez, têm a palavra sem necessidade de escusas. Então, conselheira Candice, isso não altera em nada a sua posição. Foi a regra que o tribunal utilizou. É exatamente a que a OAB entende. Não é isso, Godinho? É exatamente essa. São cinco petições a cada 24 meses. Agora, o que a gente entende, o tribunal entendeu, é que há um pressuposto, que a pessoa tem que estar pelo menos inscrita na OAB por esse período. Sr. Presidente, eu tenho divergência no sistema, mas eu gostaria que o conselheiro Marcos Vinícius também lançou anteriormente, se quiser fazer a primeira... Vou ter a ordem aqui para ver, para não ultrapassar quem bota primeiro. Primeiro é o conselheiro Marcos Vinícius. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e todos os demais pares presentes, também a seleta representatividade dos órgãos de classe. Presidente, de forma muito sucinta, em relação a preliminar sobre repercussão ou não da temática trazida à baila, eu sustentei que, nada obstante se tratar de uma questão de um caso concreto relativo a um concurso, a matéria é em discussão e abre precedente para vários outros, de tal forma, inclusive, é tão demandada o Conselho Federal da OAB sob a temática, que, inclusive, foi instado a responder uma consulta exatamente sobre essa temática, ou seja, o que caracteriza o efetivo exercício da advocacia, a experiência para fins, no caso, de pontuação na fase de títulos desse concurso. E eu quero iniciar, presidente, primeiramente, fazendo uma referência à legislação, ao Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 94, que define a exclusividade da OAB para a representação e defesa e seleção e disciplina da profissão da advocacia em toda a República Federativa do Brasil. E, através das suas normativas, no caso, o regulamento geral, define já, como falei, há muito tempo o que é entendido como exercício efetivo da advocacia, a habitualidade do exercício da advocacia. No artigo 10, parágrafo 2º da Lei 8.906, de 94, em referência à inscrição, ela fala assim, além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passarem a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade à intervenção judicial que excedia cinco causas por ano, ou seja, 12 meses e não 24, conselheira Candice. Então, não só uma questão disso não influencia. Então, essa previsão foi reprisada também no artigo 5º do Regulamento Geral da Advocacia da OAB que vence. Considera-se efetivo exercício da atividade da advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º, que foi isso que eu acabei dizendo, do Estatuto, em causas ou questões distintas. A matéria, como falei, foi pacificada também através de uma consulta realizada, como foi no órgão especial, consulta número 49.0000.2020, que ela é bem clara. Para os fins legais, basta que a comprovação de participação em cinco processos distintos seja feita dentro do ano de apuração. A norma que rege a ferição não considera obrigatoriamente o lapso temporal anual a ser contado mês a mês, devendo a interpretação ser aquela mais benéfica à contagem de tempo de exercício profissional. O que isso quer dizer, excelência? Que a instituição, a lei federal, o regulamento, o próprio Conselho Federal estabelece um critério de equilíbrio para estabelecer o que seria o exercício profissional à experiência prática. Logicamente, tem que ter um período cronológico, não existe experiência sem a questão cronológica, mas, não obrigatoriamente e radicalmente ao período cronológico, mas, jungido a um número mínimo de demandas por ano. Logicamente, hoje podemos imaginar que cinco causas por ano são poucas causas, mas temos que relembrar que a legislação é de 94, quando não existia processamento eletrônico, ou seja, cinco causas fora da sua base, realmente é uma situação que comprovava o efetivo exercício, mas a legislação continua vigente e tem esse critério objetivo. Esse critério, excelência, de tal razoabilidade que já foi espelho de julgamento no Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade número 3460, recurso extraordinário 655.265 e recurso extraordinário 659.661, de lavra do ministro, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que é falo, direito constitucional, recurso extraordinário, artigo 93.1 da Constituição Federal, o que que entende os requisitos no caso para ingressos na magistratura, quem pode mais, pode menos. Requisito de três anos de atividade jurídica. Na DI 3460, relatou o ministro Ayres Brito, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros acerca da existência de três anos de atividade jurídica, e já me restringe ao ponto-chave dessa, da temática hora em discussão, dos três anos. Durante esse período, entre a conclusão do curso e a data de inscrição definitiva, o candidato deve ter desempenhado por três anos, e não obrigatoriamente os 365 dias vezes três, mas sim por três anos, atividade privativa de bacharão em direito, de acordo com os critérios considerados suficientes para aquela unidade de tempo. E eu citei aqui um acerto, que permitam-me ler, por favor, do voto. O recurso extraordinário merece provimento. A questão a ser resolvida, como já adiantado, consiste na forma de contagem do período de três anos de atividade jurídica exigida no artigo 93, inciso 1º da Constituição para o ingresso da magistratura. Da leitura do acordo, verifica-se que o ministro Ayres Brito, em seu voto, entendia que, abre aspas, a exigência de três anos é essencial nos ater a essa questão, os conselheiros, senhores, os conselheiros, a exigência de três anos de atividade essencialmente jurídica, após a obtenção do título de bacharel, não quer dizer, necessariamente, o matemático perfazimento de 365 dias vezes 3, segundo o calendário que é próprio do ano civil. Pode ser muito bem interpretado, à luz de um peculiar calendário forense, dê sorte a comportar o exercício profissional que se der em pelo menos três destacadas unidades de tal calendário, que é o que a OAB sustenta nesse momento, que o efetivo exercício, ou seja, o suficiente para que seja considerado atividade profissional, exercício profissional, é o mínimo de cinco demandas no período de três anos consecutivos, não necessariamente, repito, que se tenha contemplado simplesmente o requisito cronológico. Por que eu penso que nós temos que analisar isso também à luz do critério da razoabilidade? E é importante, presidente e demais conselheiros, analisarmos o que, inclusive, e fiz questão de me ater aos fundamentos da proposta de emenda constitucional número 96 de 92, a reforma do Poder Judiciário, quando foi inserida através de emenda exatamente a necessidade de experiência prática para que o magistrado pudesse ingressar nas carreiras da magistratura? Será que basta o aspecto cronológico para comprovarmos essa experiência prática? Bastava, então, para que, no caso concreto, para que o interessado recorrente comprovar a inscrição nos órgãos de classe e nada mais fazer para que isso fosse comprovado a sua experiência prática? Quero trazer a justificação aqui trazida pelo então deputado João Caldas, que foi que iniciou, foi a primeira emenda da reforma do Poder Judiciário visando já a inserção em que ele fala em linhas gerais que foi a proposta inicial, que até foi modificada, mas ele fala visamos com a presente emenda, a proposta de emenda da Constituição, emenda 96A barra 92, exigir mais idade e prática aos candidatos à magistratura. Ele fala, é função do juiz aplicar o direito ao fato concreto, mas como poderá ele fazê-lo de forma justa e correta se em sua vida poucos fatos conheceu, dando ênfase, como eu falei, muito mais à sua experiência prática do que ao aspecto cronológico. Não tendo experiência forense, faz bem questão de destacar, grande é o risco de tornar-se aplicador inflexível do direito afastado da vida comum. Então, ele pregava de início uma idade mínima de 30 anos, que como sabe não foi aprovado, e com 5 anos devido à forense, de prática forense. Foi modificada, como vocês sabem, tivemos a emenda 42, e encerro somente falando, mas acho que é importante destacar o fundamento que fala. O aprimoramento sobre o aprimoramento da magistratura. O substitutivo ao representado contempla diversas alterações do texto constitucional, almejando o aperfeiçoamento da magistratura. Dentre as modificações alvitradas, prevê a idade mínima de 25 anos de ingresso na magistratura, o candidato também deverendo comprovar experiência de pelo menos três anos na área jurídica. Isso porque o despreparo dos juízes iniciantes é um fato hoje facilmente constatado decorrente da proliferação desordenada de faculdades de direito de todo o país, que também é uma bandeira da OAB, e no caso ainda condiciona a aprovação de curso oficial já depois de aprovado. Então, Excelência, o meu voto divergente é exatamente no sentido de sabermos balizar no caso concreto o que é importante, o que é vital para definirmos o que é experiência prática, se somente o aspecto cronológico, cru, frio e sem comprovação nenhuma, ou se dentro, sim, de um aspecto cronológico, mas não necessariamente matemático, a comprovação, sim, de um exercício mínimo, de um período mínimo de inscrição somada a uma experiência. No caso concreto, Excelências, a advogada, além de comprovar a experiência prática, ela detinha dois anos e sete meses e quinze dias de inscrição da OAB. Então, eu penso que não é razoável alijá-la da pontuação, quando, até no aspecto puramente cronológico, estava muito próximo, cumpriu praticamente integralmente a exigência que, digo, e aqui não há uma via tangente, não estou querendo dizer que ela não cumpriu e está tentando, através de uma via paralela, conquistar os votos. Estou dizendo que através da legislação, através do regramento, através de uma consulta respondida pelo Conselho Federal, através de um espelho já de julgados no Supremo Tribunal Federal, que entende que, sim, a experiência se basila muito mais pela experiência propriamente dita do que pelo aspecto cronológico, que voto no sentido de que, entendendo que a recorrente demonstrou o efetivo exercício da advocacia no período apurado, para votar pelo provimento do recurso, restabelecendo a pontuação anteriormente atribuída a título decorrente do efetivo exercício da advocacia por três anos. É como voto, excelência. Muito obrigado, conselheiro Marcos Vinícius. Conselheiro André Godinho pediu a palavra para fazer uso... O plenário, repetindo os argumentos aqui, já estão bem lançados e sustentados no voto divergente do conselheiro Marcos Vinícius. Mas preciso, em linhas bem sucintas, reafirmar que penso que a questão efetivamente não é individual, como aqui foi trazido, balizou e baliza diversos concursos da magistratura. recordo que, inclusive, tive a oportunidade de, anos atrás, integrar a banca de concurso de juiz substituto no Tribunal de Justiça da Bahia e ali esse critério foi levado em consideração. Esse posicionamento consolidado no Conselho Federal do AB para a prática de exercício da advocacia tem orientado todos os tribunais, todos os concursos, não só da magistratura, mas das diversas outras carreiras, quando a questão cronológica se impõe de contagem. E aqui muito bem foi pontuado pelo Conselheiro Marcos Vinícius, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem esse posicionamento já antigo, destaco que, nesse recurso extraordinário 659-661, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, ele faz referência que os anos contados para a prática forense foi de 2005, 2006 e 2007. Portanto, perceba, estamos em 2021, há quantos anos esse posicionamento não vem dando direcionamento para todas as bancas no país. Então, aproveitando e saudando aqui a presidente da AMB e todos os que nos acompanham, eu acompanho a divergência, firme no posicionamento defendido, tanto pelo Supremo como pelo Conselho Federal da OAB, que se deve observar o ano-calendário e não 365 vezes 3, como bem pontuou o ministro Ayres Brito no seu voto. É como voto, seu presidente. A conselheira ministra Maria Tereza Moura pede a palavra e a relatora também. Aí, a vossa excelência... Não, se a relatora que eles vão falar, não, a ministra não pode falar. Ela defere a palavra à vossa excelência, ministra Maria Tereza. Muito obrigada. Eu vou pedir a mais respeitosa vênia aos conselheiros Marcos Vinícius e a Arthur Godin pelo seguinte motivo. O edital previu cumuladamente dois requisitos quando fala no exercício profissional. O cumprimento de três anos através de uma certidão que ateste a data da inscrição e diz que tem que ser por três anos até a data da primeira publicação do edital. E, além disso, a certidão de atuação e no mínimo cinco processos judiciais diferentes durante o período de 12 meses. Então, eu acredito que nós estaremos privilegiando e sim a Ordem dos Advogados do Brasil e o regimento e o regulamento da OAB se nós entendermos que, por certo, conselheiro Godinho e conselheiro Marcos Vinícius, eu não vou exigir que a primeira petição seja do mês de janeiro e a última do mês de dezembro. Não se trata disso. No período de 12 meses, ela pode ter cinco petições no mês ou em vários meses. E aqui é exatamente o conteúdo daquele precedente trazido aqui no voto do eminente conselheiro Marcos Vinícius, quando diz que a norma não considera obrigatoriamente o lapso temporal anual a ser contado mês a mês. Não é isso que se fala, mas tem que ter três anos de inscrição. É o que diz o edital e que, no ponto, não foi impugnado no momento. Três anos de inscrição mais cinco petições por ano. Então, com a máxima vênia, eu até já lancei o meu voto no sistema, eu acompanho a relatora nessa questão do mérito, mas com um acréscimo de fundamento, porque eu entendo que o prestígio à ordem está efetivamente em garantir que a pessoa tem inscrição na ordem por três anos e que exerceu durante esse período, em cinco petições no período de 12 meses, pouco importa, o exercício profissional. Então, eu acredito que o edital zelou pelo critério propugnado pela OAB no que diz respeito a isso. Então, eram esses os esclarecimentos e meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheira Maria Tereza. Conselheira Candice, eu vi que acrescentar. Na verdade, a ministra já adiantou muito do que eu iria falar também e só acrescentando que nesses precedentes que foram citados, a discussão não era se precisava ter três anos ou não, no mínimo, três anos de inscrição. Era como se comprovava cada ano, mas, assim, nesses casos a pessoa já estava inscrita há mais tempo, só como que deveria comprovar aquele período. E aí ficou entendido que seria com cinco petições. Até era três antes, depois é que houve essa alteração. Então, nesse caso específico tem um acréscimo aí na fundamento, na verdade, nos fatos, que aí gera uma fundamentação diferente. É o que eu gostaria de acrescentar. Obrigada, presidente. Acrescentar também uma observação, mas não sem antes saudar a V. Exª, saudar a nossa eminente Corregedora Nacional, os conselheiros e conselheiras que estão hoje nos acompanhando, o nosso secretário-geral aqui, o Dr. Walter Schwenk, o Dr. Marcos Lívio, que também nos acompanha. Eu vejo também a nossa presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, da MB, Renata Gil, que está aqui também, sempre presente, nos acompanhando, diga-se de passagem. A nossa querida ex-conselheira aqui, que está sempre conosco, e nosso coração será sempre conselheira conosco aqui, Maria Cristiana Ziova, o Dr. Arija Ganhante Neto, representando a Ordem dos Advogados, e Sua Excelência, o Dr. Alcides Martins. E também, presidente, faço só uma pequena homenagem a um grande procurador. Nós o chamávamos, inclusive, de Corifeu, da Procuradoria, que era o procurador da Lava Jato, no Paraná, o Dr. José, o nome dele é o José Fernandes, lá do Paraná, que faleceu recentemente, e não foi de Covid que ele faleceu, mas deixou um grande trabalho e uma pessoa extraordinária. Então, os pêsames a famílias pelo belíssimo trabalho. Então, nossas homenagens hoje ao grande procurador, o Dr. José Fernandes, que faleceu recentemente lá no Paraná, mas deixou um belíssimo trabalho. Eminente presidente, esse caso aqui trata de uma questão que nós, efetivamente, deveríamos, como sempre temos, enfim, ter o devido cuidado. Os três anos de atuação profissional, esse é um cânone, digamos assim, dos concursos públicos brasileiros para evitar exatamente aquilo que se denominou a juvenilização do acesso a concursos públicos e que foi objeto de grandes discussões e que nós alcançamos a duras penas. Então, me parece que, ao promovermos uma flexibilização, nós iríamos permitir, pelo raciocínio dos eminentes votos divergentes, que muito respeito e que trazem uma nova visão, iríamos permitir que, por exemplo, um candidato ou uma candidata que tivesse cinco petições no último, no último, no dezembro do primeiro ano, no meio do segundo ano tivesse cinco petições e no janeiro do último ano, do terceiro ano, tivesse cinco petições, ela, com um ano e dois meses de atuação profissional, portanto, em três anos, ela já alcançasse essa, digamos assim, já completaria, digamos, nesse raciocínio que a divergência traz, já estaria completado essa necessidade dos três anos. Me parece que esse raciocínio não é aquele que representa o que de melhor nós podemos oferecer em termos de experiência profissional e, sobretudo, de experiência pessoal na advocacia ou em qualquer outro ramo da atividade. E, por fim, senhor presidente, me parece o seguinte, que, como bem ressalvou, ressaltou, sua excelência eminente corrigedora nacional, é o artigo 13.1 do concurso a que nós estamos estudando, ele expressamente estabelece, serão convocados para avaliação de títulos candidatos aprovados na quinta etapa. A avaliação de títulos valerá no máximo x pontos com peso 2 observado o seguinte, 1, exercício da advocacia ou de delegação cargo e emprego de função pública privada de bacharel ou em direito por um período mínimo de 3 anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso. Portanto, é o seguinte, não só para advogados vale esse período, quer dizer, o período de 3 anos ele vale para advogados, mas também vale para servidores do tribunal, quer dizer, aqueles que não estão atuando, de modo que se a gente, se nós aprovarmos algo diferente, para os advogados haverá uma contagem e para os demais candidatos haverá outra, então quer dizer, para os servidores, por exemplo, que estão atuando no Poder Justiário, teria que contar 3 anos, mas para o advogado não precisaria contar esses 3 anos cronologicamente. Então, senhor presidente, colocado isso, mas com todas as vênias a quem pensa de modo diverso e que, muito respeito, eu me coloco a acompanhar sua excelência eminente relatora, presidente. Muito obrigado, conselheiro Luiz Fernando Kepin, e gostaria de dizer, vossa excelência, que o conselho se solidariza com a família do procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, que compõe a Força-Tarefa da Lava Jato e substituiu o Dalanhol, e vamos consignar em ata do conselho e fazer um ofício para a família de manifestação dos nossos sentimentos. Então, vossa excelência nega aprovimento, agora eu vou colher os votos. Então, conselheira Flávia Pessoa, como vota vossa excelência? Boa tarde a todas e todas, saúdo as conselheiras e conselheiras na pessoa de vossa excelência, saúdo o doutor Alcides, doutor Ariel Radiante, e em relação ao método aqui da demanda, eu vejo que não se trata de uma questão individual, se trata de uma questão com repercussão. Acompanho no método a conselheira relatora, vejo que são coisas distintas, uma coisa é a prática jurídica, outra coisa é para efeito de título, e se a gente desse, Guarida, um entendimento de que não precisaria contar os três anos para efeito de título, a gente causaria um desequilíbrio aqui na aferição das notas da prova de título, por esse motivo acompanho a relatora. É conselheira Ivana com o voto da vossa excelência. Presidente, eu também peço vênias às divergências, mas voto com a relatora e com os acréscimos lançados pela ministra Maria Tereza. Com o voto a conselheira Maria Tereza, hoje está no evento, não é? Está no evento. Vem? Não, a gente está no evento. É, a gente, momentaneamente. Com o voto a conselheira Luiz Fernando Bandeira de Melo. Senhor presidente, esse caso me provoca um certo desconforto de ter que divergir pontualmente meus estimados colegas da ordem em assunto referente ao exercício da advocacia. Mas explico por que, pedindo vênia desde logo, meus queridos colegas. eu estava no Congresso Nacional na ocasião do debate e votação desta emenda constitucional 45 e me recordo perfeitamente que a discussão naquele momento no Congresso Nacional era exatamente na linha que o conselheiro Kepen aqui relatou. A necessidade de buscar uma senioridade dos magistrados que já tivessem algum grau de experiência. E me recordo bem que a proposta original que veio do relator o então ministro, o então senador e posteriormente ministro TCU José Jorge era de exigir cinco anos de experiência jurídica para poder pleitear um cargo de juiz substituto. No entanto, dentro da dinâmica do plenário acabou sendo aprovado o prazo de no mínimo três anos como está escrito na Constituição o que a partir de então configurou-se como sendo um requisito de acesso da magistratura. Observa ainda o conselheiro Marcos Vinícius fez referência ao Estatuto da Ordem no seu artigo 10 da lei 8.906 que efetivamente diz que considera-se habitualidade a intervenção judicial que excederam cinco causas por ano. No entanto, eu entendo que este dispositivo refere-se à exigência da inscrição suplementar. Observe-se que é esta redação do dispositivo além da principal o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais cujos territórios exercem habitualmente a profissão de advogado considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que excederam cinco causas. Ou seja, essas cinco causas originalmente na lei federal está prevista para inscrições suplementares como advogado em outras seccionais da ordem. Parece-me, portanto, que estamos diante de uma exigência cumulativa como bem trouxe a relatora. Ou seja, o cidadão teria que ter aqueles três anos cronologicamente considerados e, além disso, as cinco petições em cada um dos anos a fim de demonstrar uma atividade advocatícia para que não tivesse simplesmente uma mera a OAB de gaveta, onde ele tem o tempo de habilitação profissional, mas não tem o efetivo exercício. Parece, portanto, que são exigências cumulativas. Nesse sentido, senhor presidente, acompanharei a relatora pedindo enormemente vênia aos meus conselheiros da ordem. Eu estou na ordem de votação aqui, também eu nego o provimento, acompanhando a relatora. E agora, pergunta a sua excelência ao ministro e conselheiro Emanuel Pereira com a excelência bota. São. Pronto. Obrigado, presidente. Desculpa, demora, que às vezes o cursor desobediente não nos atende. Senhor presidente, eu vou pedir a máxima vênia, a maioria já formada, para acompanhar a divergência, senhor presidente, porque por tudo que o conselheiro Marcos Vinícius já falou, secundado pelo conselheiro Godinho, a minha convicção é que o advogado é aquele que exerce a advocacia de acordo com a lei 8.906. O mero ato de inscrição na OAB não traduz requisito idôneo para a contagem e a perição do efetivo exercício na advocacia. Logo, não há que se falar na obrigatoriedade de que o advogado também comprovar o lapso temporal mínimo de 3 anos de inscrição na OAB, o que em nada demonstra o efetivo exercício da atividade. Afinal, o bacharel pode ser inscrito na OAB sem nenhuma causa patrocinar ou sem nenhum ato privativo de advogado praticar. Eu confio em seu presidente eminentes conselheiros doutor Alcides que só agora me lembrei de cumprimentá-lo como também o doutor Ari da Ordem. Eu confio em seu presidente e eu entendo que se a contagem de tempo na forma estabelecida pela lei 8.906 pelo regulamento da OAB serve para aferição do tempo de exercício da advogacia às vagas destinadas ao quinto constitucional. Certamente deve servir para os termos do edital em questão ante o exposto, senhor presidente, com a máxima vênia da eminente relatora quem tem um carinho e um respeito muito grande assim como pela conselheira Maria Tereza, eu acompanho a divergência apresentada pelo eminente conselheiro Marcos Vinícius, secundado pelo conselheiro Godinho, no sentido de prover o recurso administrativo e restabelecer a pontuação originariamente atribuída ao título fornecido pela candidata hora recorrente. É com o meu voto, senhor presidente, pedindo a máxima vênia a toda corrente que dissente desse entendimento. Muito obrigado, conselheiro Emanuel Pereira. Colho agora o voto do seu excelente conselheiro Rubens Canuto. Boa tarde, senhor presidente, doutor doutor Ari, doutor Alcides e demais colegas. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vezes a divergência para também acompanhar a maioria já formada. Os debates foram extremamente proveitosos. Eu penso que um ponto trazido à balha pela ministra Maria Tereza torna irrefutável o acatamento de sua tese. O edital do certame é expresso ao estabelecer que se trata de requisitos cumulativos. O requisito temporal de três anos associado ao requisito de subscrição de cinco peças anuais. E aí, foi como sua excelência disse, o anúncio exige que as cinco peças sejam uma em cada ano. Podem ser, inclusive, todas no mesmo dia, todas durante o mesmo mês, mas desde que o requisito temporal de três anos também esteja consumido. Se trata de requisitos cumulativos. Eu penso que a tese em sentido oposto poderia até ser acatado se o edital do certame não fosse tão claro. Se ele falar simplesmente em três anos de advocacia nos termos estabelecidos pelos advogados no Brasil. Foi o caso. O edital expressa minhas por dois requisitos de forma suminativa. Está aí porque impôs as minhas a divergência do presidente que eu acompanho a iminente relator. Agora concedo a palavra a conselheira Tânia Regina Regsigl. Para o voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde ao representante subprocurador doutor Alcides e uma boa tarde também ao representante da OAB doutor Ari. Uma saudação às minhas queridas amigas, companheiras, doutora Renata Gil e Maria Cristiana que estão aqui na plateia e ainda estamos trabalhando muito na campanha Presidente Sinal Vermelho. Ontem estivemos reunidas e vamos ter alguns avanços se Deus quiser. Queria fazer um agradecimento muito rápido que faço aqui à conselheira Ivana pela aprovação. Sei que foi uma aprovação em conjunto, mas da proposta do meu gabinete com relação ao plantio de árvores e faço aqui as meninas do gabinete me mandaram mensagens felizes porque a proposta foi uma proposta conjunta do gabinete que eu levei para elas e a aprovada é motivo de alegria para todos nós. Presidente, esse processo aqui eu também faço as palavras aqui do conselheiro Bandeira de divergir também hoje dos meus companheiros e colegas de bancada sempre que a maioria das vezes aqui todos assim de forma respeitosa, mas nesse aqui para mim eu tenho sempre respeito às divergências, gosto até quando elas existem porque às vezes a gente enxerga de forma diferente e é importante eu aguardo sempre para votar depois que venham as divergências porque às vezes a gente interpreta de alguma forma diferente então é sempre bom ver os colegas e principalmente colegas cultos e estudiosos como os que aqui estão no CNJ. Mas nesse aqui eu tenho me identifico e li e reli com o voto da relatora Candice no primeiro momento eu até tive uma dificuldade eu pensei que era diferente eu pensei que tinha os três anos de advocacia e não tinha as peças contemplado o período que daí eu acho plenamente satisfatório não precisa mas diante dos esclarecimentos eu acompanho o voto da relatora Muito obrigado conselheira Tânia Regina e eu agora colho o voto verdadeiro do conselheiro Mário Guerreiro caras e senhores boa tarde presidente inicialmente quanto a preliminar me parece que realmente não é não é questão individual até porque a gente já já julgou em outra oportunidade também um outro PCA envolvendo as mesmas partes mesmo tribunal mesmo concurso então naquela ocasião não era individual acho que por coerência também aqui a gente tem que manter esse entendimento no mérito presidente eu confesso que eu vim aqui hoje com a ideia de enfim de dar um tratamento uniforme à matéria uniformizando o que é feito no concurso da magistratura com o que é feito no concurso de cartógios esse era o meu pensamento inicial após ouvir o voto da corrigidora eu fui abrir aqui e fui examinar as resoluções que tratam do tema então a resolução 81 que trata do concurso de cartório lá no seu item 7.1 inciso 1 ele menciona por um tempo por um mínimo de 3 anos fala no mínimo de 3 anos não refere número de peças apenas mínimo de 3 anos de exercício da advocacia item 7.1 inciso 1 quando nós vamos a resolução 75 que trata do concurso da magistratura aqui né regulamentando os 3 anos de atividade jurídica que esses são previstos pela constituição expressamente no artigo 59 inciso 2 aí sim há a referência mediante a participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado de modo que assim não é não é o mesmo regime jurídico de fato nós temos no caso da magistratura essa questão dos 5 atos privativos por ano e daí o entendimento já exposado pelo Supremo de que poderia ser até não precisaria dos 3 anos completos mas no caso de concurso cartório é a previsão expressa de 3 anos de exercício da advocacia então a situação é diversa realmente como foi bem colocado o edital seguiu a resolução 81 não foi impugnado a contento no momento adequado de modo que eu vou acompanhar a relatora também o resultado o conselho por maioria negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora a conselheira Candice Lavocard Galvão Jobim vencidos os conselheiros Marcos Vinicius Jardim Rodrigues André Godinho Emanuel Pereira V. Exª Ministra Maria Tereza gostaria de acrescentar algo já apresentei deve ser a minha chará não é porque a conselheira Maria Tereza estava ocasionalmente ausente e agora já está em condições de votar eminente presidente eminentes conselheiros conselheiras eu respeito a divergência levantada mas neste caso acompanho a relatora eminente presidente muito obrigado pela sua contribuição com o voto ainda a tempo muito obrigado então por maioria o conselheir o conselheir comprometido o recurso no estudo da relatora vencidos os ministros Marcos Vinicius Jardim Rodrigues André Godinho e Emanuel Pereira nós temos agora audiências e reuniões até a conselheira Maria Tereza hoje tem essa participação do caso Mariana e nós então vamos fazer esses eventos e voltamos 17 horas para a sessão depois temos o observatório depois da sessão tá bem então agradecendo a presença de todos me referindo agora pela vez primeiro ao nosso estimado procurador-geral da república o procurador auxílio de Martins eu suspendo a sessão até as 17 horas renovando meus votos renovando meus votos de boa tarde a todos os conselheiros eu queria a um só tempo saudar a conselheira Maria Tereza Willi que está à frente de um processo muito complexo ela marcou essa reunião muito frutífera agora mas como o processo é muito complexo escapou a nossa previsão a extensão que a reunião tomou por essa razão que chegamos tão fora desse horário que não era previsto mas gerando um resultado favorável todo esforço é válido trata-se daquele flagelo de Mariana chegar a uma solução satisfatória a gente pode perder um minutinho porque é da nossa vida porque estamos cuidando da vida de milhares de pessoas então chama julgamento recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 4541 conselheira Maria Tereza Willi Gomes Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto se puder sintetizá-lo seria de bom ouvido é o número 17 da pauta 17 da pauta é o caso em que se definiu o pedido de sustentação oral se eu se eu se eu puder de alguma forma auxiliar conselheira aqui é uma zona muito cinzenta sobre a possibilidade de sustentação oral dos juizados especiais que é uma matéria que tem um aspecto lindeiro a atividade jurisdicional então aqui há umas sugestões sobre no sentido que esse debate não deva ser travado nesta sede do CNJ aqui aí talvez com isso eu lhe auxilie na localização do feito conselheira perfeito pronto pronto desculpe presidente agora sim item 17 da pauta é um recurso administrativo referente ao tribunal de justiça do estado da Bahia inscrição para sustentação oral indeferida análise do pedido em ação judicial não conhecimento do pedido respeito a instância jurisdicional não interferência em relação aos atos do tribunal existem precedentes e a nossa manifestação é pelo improvimento do recurso é pelo improvimento improvimento do recurso sim há divergência não há divergência proclama o resultado o CNJ por unanimidade negou o provimento ao recurso agora trago a julgamento do recurso administrativo do procedimento de controle administrativo relator conselheiro André Godinho concedo a palavra à excelência para eventualmente já poder sintetizar é o número é o número 6 6 6 da Paula não é o 18 não tem dois em relator então conselheiro André Godinho tem a palavra é um voto longo é um voto longo é é porque é porque tem um observatório é um voto longo e envolve uma situação mistério público na justiça do Pará tem divergência lançada foi bom foi bom esse tem sustentação oral mas acredito que consigamos procedimento contra o administrativo 8817 relator conselheiro Rubens Canuto é o número 4 da pauta a excelência indica a sugestão do resultado do voto e sustentará o advogado Alessandro Dantas Cotinho pelo tempo regimental de 10 minutos perfeito seu presidente agradeço o tratamento de providência formulada em face do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região que após a realização de concurso público para provimento de cargo de analista judiciário área administrativa para fins de cadastro de reserva apenas sem indicação de nenhuma vaga ser provida transformou esses cargos de área administrativa em cargos especializados de médico e outros os requerentes se insurgem contra esse ato do tribunal entendendo que essa transformação não poderia ser realizada e que ao ser feito dessa forma causou-lhes prejuízo na medida em que deixaram de ser nomeado para os cargos nos quais lograram aprovação em concurso público tentam demonstrar ainda que houve no decorrer do prazo de validade do certame aposentadorias cancelamento de aposentadorias de modo que aquelas restrições orçamentárias a sua nomeação não seria impeditivo para a realização desse ato em síntese o relatório senhor presidente Sustentação Aral originalmente havia indicação mas desde o julgamento passado o eminente patrono não ingressou a excelência pode proferir o voto se puder sintetizá-lo claro senhor presidente em dois minutos vou computar peraí que eu vou botar o relógio fica à vontade ligamento vai ser até menos presidente eu estou votando no sentido de negar provimento a julgar improcedente o presente requerimento administrativo tendo em vista que primeiro os servidores aprovados no concurso público não tem direito subjetivo a nomeação porquanto o concurso público não disponibilizou vagas com o concurso público apenas para cadastro de reserva então ao sentir da jurisprudência do supremo não há aqui se falar em direito subjetivo a nomeação e segundo a resolução do CNJ que disciplina matéria somente proíbe a transformação desses cargos da especialidade desses cargos quando há candidato aprovado no concurso público pendente de nomeação o que não é o caso porque como disse o concurso foi apenas para cadastro de reservas e por fim ainda o princípio da autonomia dos tribunais a sustentar a deliberação do tribunal de fazer essas transformações essas transformações por último senhor presidente as transformações vieram comprovadamente ao encontro do interesse público porquanto os cargos resultantes da transformação são mais relevantes para os serviços de administração e do poder judiciário aqui realmente nós estamos no campo da legalidade no direito público que há uma diferença a legalidade no direito privado pode se fazer tudo que não for proibido na lei a legalidade no direito público o administrador só pode fazer aquilo que é permitido na lei essas são as regras vossa excelência realmente aqui destaca que diante dessa alteração da área especialidade de cargos públicos efetivos vinculados ao tribunal além de previsão federal foi fundamentada no interesse público então isso se encartaria dentro da regra constitucional da autonomia administrativa dos tribunais e por isso vossa excelência está julgando improcedente o pedido eu pergunto o conselheiro marcos ministro pede a palavra presidente não é sequer uma divergência na realidade faço uma instância ao digno relator respeito exclusivamente do item 3 da emenda que fala diante da ausência de previsão legal é inviável determinar se a suspensão do prazo de validade do concurso público mesmo nos casos em que há suspensão temporária das nomeações em decorrência de restrições orçamentárias e eu só chamo atenção em relação a recomendação número 96 de 2021 deste conselho nacional de justiça em virtude dos impactos da pandemia que em seu artigo primeiro recomenda aos tribunais que avaliem a pertinência de prorrogar até 31 de dezembro de 2021 a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos vigentes tendo em conta as necessidades sanitárias da localidade e ainda falando no parágrafo 2 na hipótese de prorrogação os prazos serão retomados a partir de 1º de janeiro de 2022 inclusive essa recomendação já foi utilizada num caso concreto por esse conselho nacional de justiça que prorrogou o prazo de validade de um concurso então seria só nesse sentido chamar atenção caro conselheiro Rubens a respeito especificamente desse item 3 diante da recomendação se há alguma controvérsia alguma situação nesse sentido não há conselheiro Marcos porque são questões diferentes a recomendação que nós aprovamos foi no sentido em razão da pandemia o que ele pede aqui é a suspensão em função das restrições orçamentárias ou nomeação decorrentes da PEC do teto de gastos são casos completamente diferentes mas de qualquer maneira são fortuitos que independem da vontade do administrador não tem dinheiro ou tem pandemia quer dizer de uma maneira ou de outra são fatos exteriores que impedem mas o a excelência conselheiro Canuto teria alguma dificuldade de fazer um adendo na emenda na sua emenda para consagrar consignar também esse aspecto mencionado pelo conselheiro consigno senhor presidente não não tem problema absolutamente nenhum a questão é que na prática no final das contas não vai resultar em nada em benefício porquanto se for só pela suspensão da pandemia já vai estar caduco o concurso o que se pretende é a suspensão a partir da PEC do teto de gastos né mas eu consigno que há essa recomendação do conselho nacional de justiça sem prejuízo também deve-se considerar que há uma recomendação do conselho nesse sentido que o conselheiro mencionou tem problema nenhum faço essa consignação sim foi não então como eu falei então só para esclarecer foi não presidente só desculpa perdoe-me só para esclarecer para a emenda não sair precisa fica então mantida mantida o indeferimento o indeferimento de prorrogação de prazo por força da PEC do teto dos gastos mas é salvada a possibilidade de suspensão nos casos por conta da pandemia perfeito que está fazendo referência à recomendação 96 perfeito tá bem perfeito parece ajuste sem prejuízo do que está previsto na recomendação número 96 poderia até colocar sugiro depois de restrições orçamentárias sem prejuízo do contido na recomendação número 96 é do disposto na resolução 96 pronto já vou acrescentar aqui inclusive eu votei contra essa recomendação o artigo 37 inciso 3 da constituição fala que o prazo de dois anos prorrogável e decadencial e o 37 parágrafo 2 fala a não observância dos postos dos incisos 2 e 3 o 3 é o que fala do prazo decadencial dos concursos implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei eu acho temerário enfim a gente permitir qualquer tribunal nessas condições prorrogue prazo de concurso acho que o gestor fica sujeito a improbidade e outras sanções então eu só queria consignar assim que eu não concordo acompanho o conselheiro canuto que não está permitindo a prorrogação mas por esse motivo só isso eu só queria fazer uma observação todas as regras jurídicas elas foram estabelecidas para momentos de normalidade mas nós temos medidas de exceção dentro de um estado de direito o Supremo Tribunal Federal já interpretou vários dispositivos que numa leitura literal não levaria a conclusão a que nós chegamos mas por quê? porque houve uma interpretação teleológica sistêmica de que nos momentos de pandemia por exemplo pode liberar licitação os momentos de pandemia podem podem ser rompidos os teto dos gastos no momento de pandemia o sindicato não precisa participar da negociação entre empregador e empregado porque eles estão de acordo em manter o emprego e manter a empresa então a Constituição dos prazos processuais sem a previsão por exemplo do CPC baseado na pandemia presidente concordo né? então a interpretação tem que se levar em conta o momento que nós estamos vivendo o direito não pode viver apartado da realidade essa regra dos concursos é claro se for no momento de normalidade o tribunal resolver ao bel prazer prorrogar realmente é contra a legislação né? e aí recairia na unidade mas nessas hipóteses que não pode nem realizar o concurso é claro que esse administrador não estará agindo com idolo estará agindo em decoência do fato do príncipe né? então eu mas de qualquer maneira acompanha o relator né? é só uma pergunta que eu quero fazer só por questão técnica é conselheiro Canuto seria no item 3 ali depois na emenda? é tá sem som é no item 3 no final do item 3 no final do item 3 tá isso eu só achei interessante não utilizarmos a palavra ressalva pra gente não fugir do objeto é sem prejuízo é sem prejuízo acho que é melhor também aliás eu toquei num ponto interessante que eu queria trazer pros senhores porque também às vezes a sessão precisa de um pouco de descontração né? então eu vou trazer aqui um dado muito interessante que é o seguinte eu falei no princípio da legalidade quer dizer no direito privado pode-se fazer tudo salvo o proibido da lei no direito público só pode fazer aquilo que é permitido a lei e nós recebemos na CJ uma vez um conselheiro do conselho nacional da magistratura da Itália que era um homem muito interessante ele contava umas coisas interessantes então ele dizia esse princípio não é tão absoluto assim porque ele dizia na França é possível fazer tudo salvo o proibido da lei aí ele dizia mas isso não é geral porque por exemplo na Itália pode fazer tudo mesmo o proibido na lei e na Rússia não se pode fazer nada mesmo o autorizado na lei então o princípio da legalidade não tem uma unanimidade na doutrina nosso secretário-geral os demais teriam sustentação oral e nós temos um observatório importante hoje é de direitos humanos direitos humanos tá bem? então agradeço a colaboração de todos nós vamos tentar uma estratégia aqui para tentar colocar esses atos normativos essas coisas num dia a parte e depois deixar só para a sessão vivendo e aprendendo vamos tá bem? então muito obrigado a todos muito obrigado nossa corredora ministra Maria Tereza e está encerrada essa sessão para nós passarmos a outra daqui a pouco obrigado boa noite boa noite a todos obrigado 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 Obrigado.